Hoje eu trago uma ideia com CD velho, vou pintar esse CD com a Schalke Supremo Azul Dark Vou dar aqui duas de mãos na frente e no verso Aqui com o CD já pintado vou dar um acabamento com verniz acrílico brilhante E hoje eu vou trabalhar com o molde e a tinta renda da Eliane Tanelli Aqui eu já fiz o aplique que eu vou utilizar, ele é bem fácil de fazer A gente coloca a tinta, distribui, deixa secar por 4 horas e depois é só retirar e utilizar A gente coloca a tinta, distribui, deixa secar por 5 horas e depois é só retirar e usar